bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje pessoal quero mostrar para vocês essa lindona aqui ó esse aqui é o chifre de veado né como que tá lindo quem me acompanha aí sabe pessoal que eu tenho chifre de veado aqui na caqueira de fibra de coco só que eu acho que ele está morrendo pessoal eu fiz o replante dele vou mostrar para vocês não sei o que aconteceu tava lindo mas aí ele começou a murchar as folhinhas nessa que está bem lindo ó tá aqui nessa caqueira de plástico está mostrando aqui pra vocês ó comprei já nessa caqueirinha aqui como que tá lindo ó e ela ele tá com casca de pinos né ó tá muito bonito tá vindo uma folhinha nova aqui ó e aí pessoal eu fui lá com a minha irmã né na menina que tava vendendo e eu não resisti achei que tá muito bonito ó e eu acabei comprando né e aí pessoal vou mostrar para vocês como que tá o outro né queria mostrar para vocês a minha plantinha nova eu não vou mexer agora né pessoal porque eu acho que ela tá bem a minha planta coloquei embaixo do meu pé de manga né trouxe para cá só para mostrar para vocês e tá muito bonito pessoal aqui né e aí o outro pessoal coloquei aqui ó ó ele tava lindo pessoal lindo lindo nessa caqueira aqui né eu comprei já para ele ó tá com as folhinhas murcha só tem três folhinhas eu já cortei outras folhinhas que estavam secas né ó como que ele tá eu não sei o que aconteceu com ele pessoal mas eu fiz o replante dele né novamente para aqui ó e deixei aqui né pessoal para ver se ele vai se recuperar eu coloquei aquele substrato da remata ó que é um substrato bem levinho aí eu coloquei apoiei ele assim ó e coloquei o substrato ao redor vamos ver se ele vai né mas aí aqui ó tô notando que aqui pessoal tá crescendo essa pontinha aqui ó não sei se é um um desses daqui né ó essa parte aqui que ela passou uma casca né que é a a vida da da planta né ó aí eu cortei duas folhas que tava seco e tá nessa caqueira aqui de fibra de coco né vamos ver como ele vai se desenvolver agora né se ele vai ou não né e aí pessoal vou mostrar para vocês uma plantinha que a minha irmã fez a muda para mim também aproveitando o vídeo e eu fiz uma muda do meu cingônio rosa para ela né e vou mostrar para vocês também ó pessoal e aqui ó a minha irmã comprou essa plantinha não faz muito tempo ela é roxinha não sei a ideia ó por baixo ela é toda roxinha e aí eu tive lá antes de ontem né e ela fez essa muda para mim e ela dá uma flor bem bonita quem souber pessoal deixa aí nos comentários aí dessa planta que eu não sei tá pessoal mas ela é tipo um veludo por cima parece um pouco com a a folha da epice ó tem uns pelinho e ela fez essa mudinha para mim pessoal ela nem murchou e aí né a gente sempre tá uma fazendo muda para a outra aqui eu fiz uma muda que tá linda também aqui ó dessa minha tradescante ó nesse copinho reciclado pessoal ó mas ela já pegou né tá linda também o nome popular é telha de aranha né parece umas telhas na folha tá linda né e aí pessoal ela fez essa muda para mim como a gente sempre tá aí fazendo um muda uma para uma para outra e trocando plantinhas aí eu meu cingonho rosa tava bem grande ali já né pendendo a galinha e eu fiz essa muda para ela que tem uma folhinha que tá se abrindo já tirei com raiz né então acho que vai coloquei nesse vasinho reciclado ó como que é lindo esse cingonho né aí eu tirei do meu né pessoal que tava já cresce rápido esse cingonho né eu vou mostrar para vocês pessoal nem ficou feio meu vasinho né como que tá meu vasinho achei que ficou bem melhor porque essa galha aqui já tava ficando um pendente né aí fiz essa muda e depois eu vou tá fazendo uma muda para minha amiga né porque minha irmã ela me deu aquela mudinha ela falou que queria uma muda desse meu cingonho e a minha amiga também quer né então quando sair outra muda vai ser para ela ó pessoal aqui como que tá lindo meu vasinho né ó bem cheinho ó achei que nem ficou feio né porque ele já tava com a muda grande e eu tô cultivando ela aqui ó olha como que ele tá lindo e depois eu vou tá fazendo uma muda para minha amiga então pessoal é esse o vídeo eu espero que vocês curta esse vídeo ó que linda se abrindo aqui essa 11 horas saber droega né quem não foi inscrito se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos assim que for postado se inscreva no canal e deixe seus comentários e até o próximo vídeo tchau pessoal